O Melando Baseado Mais uma explosiva O Melando Baseado O Melando Baseado Esse é o maior sucesso do canal do Kiko Eu deixo pro canal do Kiko essa música É bom, é bom, esse aí É, esse aí Melando, bota o teu Bota, 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 bota o teu Melando Baseado Mais uma explosiva O Melando Baseado Agora Galo Tico Porto Pelo Uh 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 Vão Soja Alô Eu quero ver essa galinha, dia 17 Sim, olha Bárbara Olha aí Aquela ali, é de internet, aquela foto que ela mandou Aquela tá muito gorda É de internet, aquela foto Amarrão! Nossa liga no cozinho da sequência! Respeitada! Aro Kiko! Gernaldo Kiko! Um abraço aí também! Todo mundo junto cozinho! E a sequência! E a sequência! E a sequência! Respeitada! DJ Marcelo Júnior! A turma do litrão! Muita banqueta do marcial da sequência! Olha aí! A marca do respeito! Um! Festival do Pato! E a inteira musical do Instagram do Marcio Júnior! A sequência! Mais uma extensiva! É um tédio musical! É um tédio musical! É um tédio musical! É um tédio musical! Começa a ligar no cozinho da sequência! Seguindo! E a inteira musical! É um tédio musical! Eu sou educacional! Olha aí! Do canal do 55! Está na área! Mas agora a onda é! canal de DJ Instagram do Brasil! Uu! Um tédio ao esc Nuclear! Alô, cima da chuva Chegando junto com você no clima Sequência É pra registrar tudo No canal do Kiko Festival do Pato E a sequência Mais uma resquisa Invasiva Império musical Alô, Kiko Sequência Respeitada Chega, chega, chega Márcio Júnior O Márcio Júnior continua a sequência Respeitada Império musical O Márcio Júnior O Márcio Júnior O Márcio Júnior E eu falei Alô, Kiko O Márcio Júnior Cuida de mim Sequência O Márcio Júnior O Márcio Júnior O Márcio Júnior Cuida, cuida, cuida Cuida de mim O Dora e Tio Pai De Marilenho A família É pra chegar 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 Comando A sequência Respeitada O Márcio Júnior Junto Juntindo comigo Tem a lista É pra chegar 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 E é do musical, é do musical Especialmente a minha dupla Led Bix, ele é o Na sequência Mais uma espírita E é do musical, é do musical Esta é a sequência respeitada É da sequência Uma enchia Uma dos meninas Senão Chega, chega Trilha Como é? Limpa Calma Tem uma emo hard Um do musical Se tem um Na sequência Um do movie E não vou descer É de meu sapato Vem cá, chama-me aqui O melhor de Bertino, lá você é mais uma A sequência Mais uma respeitada É de música Chega, chega, chega A sequência A sequência respeitada E que derramando o DJ Márcio Júnior Alô, jogado, pico do canal do Pico A sua dança de torcinho na sequência Alô Bertino, só falta Vem cá, chama-me aqui Chega, chama-me ali E todo mundo vem seguindo Se 코� O outro 공齢 Mas vita Má, chama-me ali Tô com quem vai Tô com quem vai Vamos chamar ele! Melodífica de um cantar do sol E a sequência é a máscara É isso, é isso, é uma anima É o musical, é o musical Sequência Respeitada Um abraço a tua Vem, João É a gente do seu pai Vem, cara, vem, vai Vem, cara Seu mais se cabe é uma banca Vem, cara, não tem 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 Você faz isso, cara! Onde é essa? Onde é essa? Onde é essa? Vamos segurar a nossa presa, respeitada. Ei, pera, música! Alô, Tico Júnior O Festival Alvo Pato Aqui em Grama Pinheiro Intermusical Este é o Bruno Marcio Júnior A gente vai escritura Intermusical Segura a ele pra canal Segura, no clima Chega Chega Dançando com a sequência Vem, vem Agora Vem, vem Sequência despertada Quando o Angelico Marcio Júnior Atrás de uma voz em Guimarães Atrás de Guimarães Continua a sua peça dançando Intermusical Mais uma exclusiva Pede o musical Segura, turma Última das sequências Estou dançando O povo dançando em cocheiro Vem, vem E na sequência Vamos adubinar o nosso Júnior Intermusical Eu sou a pra galera Arquivo Mais uma exclusiva Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Chega Segura, DJ Alô, Boica Alô, Téo Toma aqui, Zé Toca Todo mundo viu o cílio Com a sequência Respeitada O povo dançando em cocheiro Vem, vem, vem O povo dançando em cocheiro